Olá pessoal, bom dia mais uma vez aí, ó. Grupo aqui com quatro casas aqui. Essas coisas grandes que a gente faz. Uma casa de frente aqui de Corrigo. Uma merda, uma barba. Piscina de 6 metros. Aqui com a gente gravada. A gente interna na casa. Um segundo歡迎. Um segundo motivo. Além daPP. Um segundo motivo rescesor. Um segundo motivo. Um segundo motivo. Um segundo motivo teraz, ok? Um segundo motivo. localilated eu ades escalate. Um segundo aroque. Um segundo motivo. A casa está disponível, tá galera? Senta ali, é a última casa que a gente vai fazer nesse maluco. A gente vai encontrar a minha casa só. A casa fica aqui no caba tá com a quadra L, tá na portaria primeiro a roxinha, né? Depois pago no roxinha. A gente tem 15 dias, aí já estou falando.